A Delegacia Estadual do Meio Ambiente investiga o porquê de um dos maiores afluentes do Rio Araguaia estar secando. Segundo as investigações, a retirada de água para a agricultura é maior do que o Rio consegue suportar e a polícia já está no caso. O vídeo faz um alerta importante e chama a atenção para algo que já acontece hoje. Lixo de todo tipo, lançamento de esgoto e até vasos sanitários passaram a ilustrar uma paisagem paradisíaca. E o lugar, que é o refúgio e cartão postal dos goianos, parece perder a beleza e mais, a vida. Além do lixo e desmatamento que já vem acontecendo há alguns anos, outros pontos podem ser fatais. O uso indevido do solo e a retirada em excesso da água. Crimes ambientais que estão sendo investigados pela Polícia Civil do Estado. Quando chegamos ao local, verificamos que o Rio Araguaia é que está adentrando pelo Água Limpa. Ou seja, é o inverso. Isso pode ser muito grave e a Polícia Civil irá concluir já. Solicitamos perícia no local. O Água Limpa é o principal afluente do Araguaia. Essa inversão de algo que era para acontecer de forma natural, denuncia que alguma coisa de errado está acontecendo na região. Aquela imagem de um afluente que era para cair no Rio Araguaia e, na verdade, o Rio Araguaia está tendo que abastecer, é claro, esses afluentes estão secando. Então, o nosso Rio Araguaia também está secando. Então, já tem vários estudos demonstrando que, se a gente não fizer nada, em questões de décadas, poucas décadas, 20, 30 anos, a gente vai ter, sim, o desaparecimento de um rio, que é o rio mais importante que nós temos aqui no estado de Goiás. A bacia do Rio Araguaia foi a tese de doutorado da Luciane, que estuda há anos o impacto causado no rio mais importante do estado. Os danos já estão sendo constatados e vão além de lagoas secas e um rio sendo degradado. Tem lagoas ali que têm uma importância grande e essas lagoas estão sendo secadas. E tem a parte da vegetação, da mata ciliar, que está sendo retirada indevidamente. Então, tudo isso está contribuindo para que esse rio esteja cada vez mais degradado. A polícia quer saber o que está causando tudo isso. Há suspeita de que os agricultores estariam retirando mais água do que o rio pode suportar. Enquanto as investigações acontecem na esfera criminal, a sociedade pode e deve ajudar com ações conjuntas para diminuir os danos já causados ao meio ambiente. Medidas de controle para evitar esse desmatamento, a gente revitalizar, ou seja, replantar aquilo que foi destruído é um primeiro passo. Mas a gente precisa de políticas, a gente precisa de fiscalização. O que a delegacia do meio ambiente está fazendo é extremamente importante. Olha, tem um problema aqui. Então, a gente precisa de ações conjuntas. A parte da produção rural é extremamente importante, mas ela precisa mudar essa forma de pensar. A gente tem que pensar em meios mais sustentáveis. A gente precisa de coisas mais sem promissorações.